Olá a todos, boa tarde. Eu neste vídeo venho falar das três formas de assegurares as tuas convicções. A primeira de todas, ter a consciência sobre a lógica. Há primeiro que haver uma consciência de que qualquer argumento dado pela outra pessoa em tal discussão, ao qual tu não encontras uma resposta, há que teres pelo menos a consciência de que perante a lógica haverá sempre, mesmo que não a tenhas, haverá sempre uma resposta para contornar esse argumento dado pela outra pessoa. Mas é óbvio que para não te deixares inspirar, vá, inspirar, pelo aquele argumento, há sempre uma contrarresposta dentro de ti que assegura as tuas convicções, sendo elas ou não arrebatadas e que não tenhas naquele preciso momento o argumento mais qualificado. E é por esse motivo que tu deves ter sempre a noção que qualquer argumento dado, então, por outra pessoa, poderá ser contornado. Perante a lógica, tem sempre como ser contornado. O número 2 é estudar-se o suficiente para poderes assegurar essas tuas convicções, as tuas ideias. Porque como podes sequer recuar para pensar sobre as tuas próprias ideias, poderes debater esse argumento que é contra a tua ideologia, se tu não tiveres as tuas próprias convicções asseguradas? As tuas próprias ideias. Então, para isso, tens que estudar o suficiente para que tenhas os teus próprios fundamentos. Porque não basta acreditar, não é? Tem que haver fundamentos, como assim se diz. Você já tem candidato para o segundo turno? Sim, já tenho. Quem é? É o Haddad. Muito bem, porque eu estou aqui com a proposta de governo do Jair Bolsonaro e ele disse que quer criar imposto sobre exportação, sobre lucros e dividendos e também aumentar imposto territorial rural para as grandes propriedades. Você não considera essa uma proposta muito fascista? Com certeza. Por isso que eu não voto nele. Mas aí que está, essas propostas são do Haddad. Ai, são do Haddad? Ai, ai. Número 3, que é um ponto muito importante para que tudo isso se concretize, é a união, esta que é a terceira, é a união dos dois primeiros pontos. Quando estudas as tuas convicções, tens de ter a noção que da mesma forma poderás contornar qualquer argumento dado pela outra pessoa, também essa pessoa poderá fazer o mesmo contigo. Diz-se que é importante estudar esses contornos sempre que te surgirem dúvidas. E irás entender isso num próximo vídeo. Será sobre a lógica e o poder da lógica. E agora vocês perguntam-se, se o meu argumento pode ser contornado da mesma forma que também posso contornar os argumentos das outras pessoas, então andamos aqui num vai e vem que nunca mais acaba. O engraçado é que a lógica é mesmo isso. Vês a lógica, mesmo sendo mentira, desde o momento em que parece credível. O que é que se cria? As ilusões. E agora, para concluir o vídeo, o que eu posso dizer, como o Maquiavel diz, saber quando devemos ser uma raposa e quando devemos ser um leão. Tu cresceres na tua área, em estudo, ter sempre noção que aquilo que não pode ser confrontado, pode ser contornado. E é para isso que nos serve a lógica. E é isso que vamos perceber num próximo vídeo. Até que tenham gostado deste vídeo e até para o próximo. Sandra, diz pra gente, você vai votar em algum candidato nesse segundo turno? Obviamente no Haddad, que é a última escolha que a gente tem. Porque é evidente que não tem cabimento votar no Bolsonaro, com todo o respeito. Seguinte, eu vou lembrar você aqui uma proposta do Bolsonaro. No programa dele está escrito assim, desmilitarização das polícias e iluminação com LED nas ruas. Qual a sua opinião sobre essa proposta? Bom, é uma coisa óbvia. Tudo que ele fala basicamente é, bom, o Brasil precisa de segurança, precisa de saúde, vamos colocar o hospital, sabe? Para mim não é uma coisa pertinente. É óbvio tudo que está acontecendo e ele não tem nada para arrecadar para a gente. Ele não é um bom candidato, ele é super incapacitado. Ele não tem ideia do que ele está fazendo lá. É isso que eu acho. E se eu te dissesse que tudo foi uma pegadinha e a proposta que eu disse que é do Bolsonaro, na verdade, é do Haddad? Eu estou chocada. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Bom, eu não saí agora, me quebrou.